Estamos hoje aqui fazendo esse debate sobre a medida provisória número 527, que tem como seu principal ponto a implantação de um novo regime de contratações públicas, o regime diferenciado de contratações públicas, que está sendo, na verdade, o grande tema foi na Câmara e está sendo aqui no Senado. É necessário, antes de mais nada, repetir as explicações do porquê da adoção, por parte do governo, desta proposta de um regime diferenciado para as contratações públicas. Nós estamos diante da realização, da iminência de realização da Copa das Confederações, da Copa do Mundo e, dois anos depois, das Olimpíadas e das Paralimpíadas. Compromissos que o Brasil assumiu por intermédio do seu governo e representando o sentimento de toda a nação brasileira, a importância de o país ser a primeira nação latino-americana a assediar uma Olimpíada e voltar a assediar, depois de aproximadamente 64 anos, mais uma Copa do Mundo. Não há entre nós, com certeza, nenhum senador, nenhuma senadora que discorde dessa decisão que foi tomada pelo Brasil de disputar juntamente com outras nações a Copa do Mundo e do Rio de Janeiro, juntamente com outras cidades, disputar a realização das Olimpíadas de 2016. Portanto, creio que todos nós temos aqui um consenso de que é fundamental que o Brasil possa cumprir todos os compromissos que assumiu e que são necessários para a efetiva realização com sucesso dessas importantes ações, atividades, desses importantes eventos esportivos no nosso país. E todos nós sabemos que temos uma legislação que contribui fortemente para que, especialmente obras de infraestrutura, tenham seus prazos dilatados, tenhamos dificuldades para a realização de licitações, de contratações. E foi com esse espírito, o espírito, o espírito de permitir uma agilização dessas contratações e da realização de obras essenciais para a realização da Copa e das Olimpíadas que o governo propôs à instituição desse regime. E o principal objetivo, a principal consequência com o RDC é que nós teremos um instrumento administrativo que vai aproximar o custo das obras da realidade de mercado, acabar com coisas que são tão corriqueiras nas disputas, nas licitações públicas. Aqueles que mergulham para, de forma até desleal, vencer as licitações e que depois dedicam-se todo o tempo em busca de aditivos, de correções de preços e daqueles que superfaturam obras e muitas vezes estabelecem entendimentos com outros empreiteiros interessados na participação para garantir esse mesmo superfaturamento. esse é o é o